Oi pessoal, tudo bem? Com mais um vídeo cheio de novidades, atualidades e notícias aleatórias pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. E o Gusta fez uma tatuagem em homenagem aos seus inscritos e seguidores. Ele falou isso em um vídeo recente publicado no seu canal. Falando no Gusta, ele fez um story que reforçou ainda mais as especulações do seu namoro com Alessandra Prato. E o Victor Nogueira rebateu a crítica de um seguidor no YouTube. Ele postou a resposta no Instagram. Na ocasião, o seguidor deixou um comentário bastante inadequado e o Victor respondeu à altura. E recentemente, Nanda da Costa publicou um story com um acessório bem diferentão que deu o que falar. A joia inédita foi criada por Júlio Freire. A blogueira gaúcha Morgana fez um post no seu blog com detalhes desse acessório super diferentão. Na publicação, ela disse que o nome dele é Pinching, uma joia de nariz não perfurante, colocada apenas com uma leve pressão e uma gota de cola para cílios postiços. Será que essa moda pega? Deixe nos comentários o que você achou desse acessório super diferente. E o último final de semana foi animado para a Ana Cardoso. Ela postou alguns stories se divertindo muito em uma balada. E no Instagram, a Gabi Ferreira contou que não vai mais realizar lives na rede social. O motivo seriam os comentários inadequados que ela recebe no direct. Ela disse que enquanto a política da rede social não mudar, ela não vai mais realizar transmissões ao vivo. E a Marina do canal com Marina fez a resenha da nova base de O Boticário. Mas nos comentários desse vídeo, alguns seguidores apontaram que a base não seria resistente à água, contradizendo aquilo que ela diz no vídeo. No stories, ela rebateu a essas críticas, dizendo que a base é a prova d'água sim, uma vez que quando ela passa o dedo no rosto, a água sai sem nenhuma cor de base. Disse também que ela não teria nenhum problema em reprovar a marca de O Boticário, pois ela já fez isso com várias outras marcas no quadro no canal. Obrigada por assistir, deixe seu joinha e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.